Antes de entrar no mérito das razões que me trouxe à tribuna, eu quero lhes informar que eu fui presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, com sede em Brasília. Atualmente sou secretário também de organização da Cratchup, no estado de Miranda, que fica na Venezuela. E lá me reúno de três em três meses. Durante a minha participação na Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, eu tive a oportunidade de participar das discussões da medida provisória 2551, editada por Fernando Henrique Cardoso, reeditada e depois cancelada, a fim de que houvesse uma modificação na lei. E, por intervenção do senador do PSDB, Virgílio Mourão Filho, foi criada uma comissão para dar outro aperfeiçoamento a lei de anistia. E nessa comissão foi indicado o ilustre doutor Marcelo Serqueira, como presidente da comissão, que funcionava naquela oportunidade no Ministério da Justiça. E por lá passou muitos companheiros depondo naquela comissão os perrengues que passou durante a ditadura militar. Entrando no mérito agora das razões, inclusive da minha prisão, eu quero participar aos companheiros que eu era membro da organização de base do Partido Comunista Brasileiro na caldeiraria de ferro do estaleiro Mauá. E naquela oportunidade, eu por experiência até de meu pai, que foi também comunista, eu atuava com o nome de Juarez. E em 64, quem tinha o nome de Juarez, o estaleiro Mauá, foi preso. E a reação, eu queria saber de quem era o tal Juarez que funcionava no estaleiro Mauá. E ele conseguiu participar também da organização de base. E ele conseguiu participar também da e começou a delatar uma série de companheiros. A ponto de ele justificar que ele era o carolesto, ele nos convidou para uma reunião na casa dele para discutirmos assunto pertinente à composição da diretoria do sindicato dos operários navais, porque no governo de Castelo Branco, o me parece, ele me fala a memória, o ministro Arnaldo Susequini, transformou-se os operários navais em metalúrgico. E o partido, naquela oportunidade, entendia que também nós deveríamos participar da direção do sindicato dos operários navais, do sindicato de metalúrgico. E eu fui indicado para ser o cabeça de chapa dessa diretoria. E nesta reunião, na casa do Walter, nós colocamos uma garrafa de caixada na mesa para mostrar que nós estávamos reunidos ali para beber, mas aí chegou o aparelho militar e nos prendeu. Eu quero até agradecer ao companheiro Jaime naquela oportunidade, que quando nós estávamos presos, o Jaime até de encontro no veloso, a melhor maneira da gente esquecer disso aí é dormir. E eu confesso, eu não fiz outra coisa a não ser na prisão, nas horas que era permitido, eu dormia. Até que em nossa prisão, no dia da prisão, eu fui jogado no cubículo infecto e contagioso, que não tinha mais do que um metro quadrado. E certa noite, eu acredito, já barbado, eu acredito depois de uns três ou quatro dias, eu fui depor. E no depoimento, a primeira pergunta que me fizeram foi se eu conhecia Benedito dos Santos. Eu digo, conheço? O que que ele é? Eu digo, bom, ele foi presidente do Sindicato da Péria Lavazes, eu não sei o que ele é. Nessa oportunidade, eu levei um telefone no ouvido, e que eu acredito que hoje eu tenho o problema de audição, em decorrência, inclusive, desse telefone que levei. Me fizeram uma série de perguntas e que eu não conhecia ninguém, embora conheceram todos eles, mas eu não conhecia. E me perguntaram qual era a minha atuação no Sindicato. Eu digo, na minha atuação no Sindicato, eu sou lá filiado, participo das Assembleias e participo também dos piquetes por ocasião das greves. Bom, depois de muitas perguntas e tal, eu jogaram novamente para o cubículo. O fato que depois de alguns dias, nós fomos transferidos para o campo, o centro de armamento da Marinha, e lá o tenente, né, ou lá o oficial, nos examinou para ver se nós tínhamos levado pancada lá no DOPS, etc., e recolheram, nos recolheu ao xadrez. Depois de algum tempo, nós fomos soltos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Fomos julgados pela primeira auditoria de aeronáutica, defendidos pelo deputado, pelo Modesto da Silveira, né, foi quem nos defendeu com uma brilhante intervenção e nós fomos absolvidos. E, dali para cá, né, eu, todas as vezes, eu arranjei um emprego na EMAT, ficava na ilha do Governador, e morava em Niterói, né, e o que que eu fazia? Todo dia que eu saía do emprego, o DOPS, contrariado por termos sendo libertados, né, nos predia, levava para o DOPS, ficava até 10, 11 horas da noite, soltava para que no dia seguinte nós pudéssemos ir trabalhar na ilha do Governador às 7 horas da manhã. Então, essa minha vida foi até eu achar uma casa lá no Rio, e fui morar no Rio, onde eu me livrei dessa parafernália do DOPS nesse período. Então, essa foi minha vida no partido. Hoje, continuo com os mesmos princípios que norteuam a minha vida durante esse longo tempo. continuo ainda lutando, ainda, ainda pelos fracos e pelos oprimidos. Fui presidente, como diz, da Confederação Brasileira de Aposentado e Pensionista, e hoje eu sou o secretário de organização da CRAT-RUP, Confederação Latino-Americana de Jubilados e Pensionados, lá no estado de Miranda, lá na Venezuela. Eu vou terminar dizendo aos companheiros que a luta deve continuar e, como foi dito aqui nesta mesa, nós devemos participar de palestra nas escolas, nas todas as associações, para mostrar a essa geração de hoje, que não participou, porque ele, na época, não participou de 64, para que nós possamos informar-lhes a ele o que foi a ditadura de 64, para que ela não possa mais se repetir. Muito obrigado pela atenção. Aplausos Aplausos Aplausos